Aqui é médio paredão, chegou, ZKzinho bebê É só jogar as notas pro alto, que as gostosas jogam a raba É só jogar o cartão pro alto, que as bandidas jogam a raba Tá uma cavola, tá uma, tá uma, tá uma cavola Você dá uma cavogada, senta pra eu ver Hoje tu vai escolher, ZKZ e o MP Você dá uma cavogada, em cima de mim Hoje tu vai escolher, ZKZ e o MP Hoje tu vai escolher, ZKZ e o MP Chegou o MP Você dá uma cavogada, senta pra eu ver Hoje tu vai escolher, ZKZ e o MP Você dá uma cavogada, em cima de mim Hoje tu vai escolher, ZKZ e o MP Hoje tu vai escolher, ZKZ e o MP Aqui é médio paridão Chegou, ZKZ e o MP Vai menino Aqui é médio paridão Vai brotar lá em casa Menina sonhada Toda tatuada Ela sempre não para Marquinha de fita E pele bronzeada Chegou um MP É pra bater no faridão Vai chacar a liga Vai chacar a liga ZHS Paridão, o Moral de Zique é Vai chacar a liga Vai brotar lá em casa Menina sonhada Toda tatuada Ela sempre não para Marquinha de fita É pele bronzeada Vai chacar a liga Chegou um MP É pra bater no faridão Vai chacar a liga Toma 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 Tom Toma Tom Toma Toma Tom 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 Tom Toma Tom 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 Toma Tom 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 Toma Tom 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 Marquinha de fita e pele bronzeada Chegou um MP É pra bater no faridão Vai chacar a liga Vai chacar a liga Vai chacar a liga Vai chacar a liga Aqui é médium paredão No baile da 17 Hoje tem revoada Pode vir a solteira Só não vem as casadas Na 17 Esse é o clima Na 17 Esse é o clima É Peruna É Peruna menina É peru, é peru na menina É peru, é peru na menina É peru, é peru na menina É peru na menina É peru, é peru na menina No pali da 17, hoje ter revoada Pode vir a solteira, só não vem as casadas Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É peru, é peru, é peru na menina 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 Chegou o MP É pra bater no paredão Aqui é médio paredão É pra bater no paredão É peru, é peru na menina O Gabi me mexe em rão Nós é os caras do moleque O terror da salmozinha Estaciona no cabelo O grupo de rincas com copão O dia com dança Solta o nome e dança Bandido não dança Dança bandido, giga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama Bandido não dança Bandido não dança Bandido não dança Dança bandido, giga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama Bandido não dança, dança, bandido ginga e balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cama Aqui é médio paredão Aqui é médio paredão No baile da 17, hoje tem revoada Pode vir a solteira, só não vem as casadas Na 17, esse é o clima É peru, é peru, é peru na menina JS paredão, a claridade dos paredões É peru, é peru na menina No baile da 17, hoje tem revoada Pode vir a solteira, só não vem as casadas Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É peru, é peru, é peru na menina 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 Chegou o MP É pra bater no paredão JS paredão, a claridade dos paredões É peru, é peru na menina